Sanepar, o que está acontecendo com essa belíssima ação? Uma empresa que é querida por muitos investidores, mas a empresa vem sofrendo aí entre o ano de 2020 e 2021. E aí, o que está acontecendo com a Sanepar? A Sanepar está naquele sobe e desce, sobe e desce, e aí ficou naquele desce. E hoje nós vamos analisar o que está acontecendo, as últimas notícias de Sanepar e o porquê que essa belíssima empresa não retoma aí a sua jornada positiva na Bolsa de Valores. Tá legal? Mas antes, eu quero que você já comente aqui embaixo. Você é investidor de Sanepar? Você acredita na empresa? Desde quando você investe na Sanepar? Coloca aí 2017, 2018, 2020 e deixa um joinha se você gosta da empresa. Tá legal? Já coloca aqui embaixo. Eu quero sentir a potência que tem aí do meu público frente a essa empresa que eu gosto muito, que é a Sanepar, mas vamos para o vídeo. Mas antes da gente trazer aqui os últimos acontecimentos, para quem não conhece, quem chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, vamos explicar quem é a Sanepar. A Sanepar é a companhia responsável pela prestação de serviços de saneamento básico a 345 cidades paranaenses e a Porto União, em Santa Catarina, além de 299 localidades de menor porte. A Sanepar disponibiliza mais de 55 mil quilômetros de tubulações utilizadas para distribuição de água potável e mais de 36 mil quilômetros de rede coletora de esgoto. Na área de resíduos sólidos, a empresa opera aterros sanitários em Apucarana, Cornélio Procópio e Cianorte, atendendo no total sete municípios. Em 2019, foram tratadas 64 mil toneladas de resíduos, beneficiando 290 mil pessoas. Entre os paranaenses abastecidos pela Sanepar, 100% recebem água tratada diante de 83,6% de brasileiros. A coleta de esgoto de 74,2% no Paraná está acima do nível nacional de 53,2% de esgoto coletado. É um contraste que fica ainda maior quando se compara o serviço de tratamento. A Sanepar trata 100% do esgoto coletado, contra 46,3% da média de tratamento do país, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. E essa ampla atuação requer também investimentos constantes, como forma de garantir a excelência dos serviços. Nos últimos cinco anos foram investidos mais de 4,5 bilhões de reais. Então vocês podem ver que o Paraná, diferente do Brasil como um todo, ele tem um bom tratamento de esgoto, tem um tratamento de água, e isso tudo passa pelas mãos dessa companhia, que é uma ótima empresa, que é a Sanepar. E se você gosta do meu canal, já aperta o joinha, aperta o botãozinho aqui embaixo de curtir, que me ajuda muito a garantir que este canal continue gratuito para você. Tá legal? Antes da gente trazer as últimas notícias, os últimos acontecimentos, o que está acontecendo recentemente com a Sanepar e motivos do porquê ela não está subindo ainda, eu quero falar com você sobre o último resultado. Tá legal? Vamos lá, coloca na tela. Olha lá, resultado de Sanepar, primeiro trimestre de 2021. A empresa teve um lucro de 247 milhões de reais e teve aí um resultado de uma queda de 15,4% na comparação com o quarto trimestre de 2020. E se nós compararmos com o mesmo período do ano passado, tivemos uma queda de 3,7%. E olha que legal, vamos lá, os resultados operacionais da Sanepar no primeiro trimestre de 2021 estão aqui na tela. A receita com água, 61,1% é a participação. Receita de esgoto, 35,6%. Então, vocês percebem que a receita de água e de esgoto representa quase 100% das receitas aí oriundas de Sanepar. E nós temos outras receitas aqui também. Mas o grande problema de Sanepar está ligado à água. E nós vamos agora falar o que está acontecendo com a Sanepar. Recentemente, o nosso país vem passando uma das piores crises hídricas da história. Tá legal? E isso tem afetado sim as ações de Sanepar. Olha essa matéria. Crise hídrica no Brasil. Veja imagens como a seca afeta cenário de represa. Olha lá, a represa vazia se transformou em poucas lagoas. E o que a matéria fala? Olha lá, o primeiro alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro na região da Bacia do Paraná, que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, foi emitido pelo Sistema Nacional de Meteorologia. A falta de chuvas registrada nos últimos meses tem preocupado especialistas sobre a possibilidade de uma crise energética no Brasil. E ainda alertam, é muito preocupante não só pela geração de energia, mas também pelos impactos na agricultura e disponibilidade de água nas grandes cidades. Ou seja, nós vimos ali que grande parte da receita de Sanepar vem pela questão da disponibilidade de água. E os reservatórios estão sofrendo. Nós não estamos tendo chuvas. E isso afeta, consequentemente, empresas como a Sanepar. Recentemente, o governo do Paraná renovou aí um decreto que coloca o estado do Paraná, principalmente a região de Curitiba, onde a Sanepar presta serviços, em rodízio de água. No início de 2020, o Paraná passou uma situação muito difícil, onde eles passaram por um rodízio que tinham 36 horas a cidade com abastecimento de água e 36 horas sem água. Isso faz com que as pessoas tenham que se forçar a economizar água. Tá legal? Porque se não fizer isso, vai ficar sem água na sua residência ou na sua empresa. E agora, o governo do Paraná, junto também a Sanepar, estão fazendo um rodízio diferente. São 60 horas com água e 36 horas sem água. Tá bom? A empresa, no caso a Sanepar, tem as suas receitas afetadas. E nós vamos falar mais sobre isso agora. Como está no atual momento a questão do Paraná? Vai piorar esse racionamento ou não? Eu fui buscar notícias para vocês. E olha lá, olha essa matéria que legal. Chuvas voltam e aliviam crise hídrica no Paraná. Então, recentemente, as chuvas estão aliviando um pouco essa questão. Olha essa outra matéria. Com chuvas dos últimos dias, Sanepar descarta e intensificar o rodízio. Então, recentemente, as chuvas estão dando uma aliviada por lá, pelo menos ali na região do Paraná. Tá legal? Pode ser que a gente não tenha que apertar aí o cerco, diz a Sanepar, frente ao rodízio. Mas o mercado enxerga isso como algo que sim vai afetar o balanço da empresa. Consequentemente, a empresa que hoje está barata, na minha opinião, está descontada. Não está conseguindo aí ter dias felizes na Bolsa de Valores. E eu vou explicar para vocês mais a fundo agora. E se você não é inscrito no canal Mestre da Riqueza, faça isso agora, ative todas as notificações. É muito importante que você esteja inscrito no canal e receba todas as notificações que eu coloco aqui para os meus inscritos. Tá legal? Bom, eu entrei no site de relacionamentos com investidores da Sanepar e fui investigar como é que estão os reservatórios aí nos últimos meses. E coloco agora na tela para vocês um comparativo entre 2018 e 2021. Se a gente for ver ali de 2018, por exemplo, a represa ali de Iraí tinha 98% da capacidade cheia. Olha em 2021, no mesmo mês de maio, 43%, metade do reservatório. Olha lá em Passaúna, 100%. Agora nós estamos com 55%, Piracuara 1, 100% do reservatório cheio, nós estamos agora com 63%. Olha Piracuara 2, em 2018, com 100% e agora nós estamos com 66%. Em 2019, os reservatórios estavam cheios também. Em 2020, nós tivemos uma crise muito feia no Paraná. Sanepar derreteu aí o valor das ações. E em 2021, a preocupação do mercado é que os reservatórios já estão sendo consumidos também. Então, essa questão do rodízio é justamente para que não fique pior a situação. E o mercado vendo essa questão, claro, afeta sim as ações de Sanepar. Eu trouxe mais uma matéria aqui para vocês. Crise de energia no Brasil pode ter efeito na inflação e preço de alimentos, inclusive. Diz o presidente do Banco Central. Se começar a faltar água, vai começar a afetar a entrega da energia elétrica e também a entrega de água nas empresas. Isso vai afetar o quê? Vai afetar os preços da agricultura, vai afetar os preços dos produtos que dependem da energia elétrica. Porque sobe a energia elétrica, sobe o preço da água, afeta a cadeia completa de produtos. Então, consequentemente, você tem elétricas aumentando o preço, empresas de saneamento aumentando o preço. Mais recentemente, nós vimos que a Sanepar teve problemas em aumentar as suas tarifas. Durante a pandemia, a empresa enfrentou problemas para conseguir aumentar a sua tarifa e problemas com as faltas de chuvas. Então, imagina, a gente estava ali no Paraná, tinha o problema da pandemia, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas que talvez não conseguiam pagar a sua conta de água. Ao mesmo tempo, o governo do Paraná proibiu que tivesse o corte do abastecimento de água para essas famílias. Então, já afetou aí a questão da receita da Sanepar. Ao mesmo tempo, você tem a falta de chuvas, o Estado entrando num rodízio, aconteceu isso em 2020, já afetou também a receita da entrega de água para a Sanepar. E ao mesmo tempo, a empresa teria que aumentar a tarifa para repassar essa questão ao consumidor e o governo do Paraná não deixou. Esse é um dos grandes problemas de empresas ligadas ao governo. Porque se a empresa não estivesse ligada ao governo, ela poderia agir por conta própria, repassar esse aumento para o consumidor, não afetando diretamente a empresa e os seus acionistas. Então, em grande resumo, hoje a Sanepar se encontra numa situação difícil. Ela é uma belíssima empresa e eu quero analisar os indicadores com você. Então, fica até o final do vídeo para a gente analisar junto a empresa, os indicadores e o porquê eu gosto da empresa. Mas, atualmente, ela está passando por um momento difícil que não depende só dela. Falta de chuva, a questão de aumento de tarifas, porque a Sanepar conseguiu fazer um reajuste de tarifas em março de 2021 e eu trouxe, inclusive, para vocês a notícia. Mas, a Sanepar conseguiria aumentar novamente essa tarifa depois de quase um ano brigando com a AGPAR, o sistema que controla preços no Paraná? Então, fica essa dúvida frente aos investidores. E aí, o que acontece é que a força vendedora de Sanepar fica maior na bolsa do que a força compradora. Muitas pessoas que gostam do Sanepar estão segurando seus ativos e suas ações, inclusive eu. Mas, muitas pessoas estão evitando comprar porque estão esperando aí, estão em cima do muro para ver as próximas decisões que vão acontecer na empresa e também se as chuvas realmente vão dar aí um alívio para a empresa. Mas, a Sanepar não vive só de notícias ruins. Eu trouxe aqui também notícias positivas para vocês. A Sanepar, que é uma boa pagadora de dividendos, vai também pagar juros sobre capital próprio para os seus acionistas. Olha lá que legal essa matéria. Sanepar distribuirá juros sobre capital próprio em 18 de junho. Então, os acionistas vão receber um dinheirinho na conta. Serão R$ 296,4 milhões em juros sobre capital próprio. E vamos direto aqui também falar no gráfico da empresa. Eu trouxe o gráfico aqui que eu gosto de falar e analisar o gráfico da empresa com vocês. Então, olha lá. Em 2017, a empresa veio voando, subindo sem parar. Em 2018, a gente teve uma lateralidade da empresa normal. Não tivemos nem movimento de correção para baixo. Em 2019, a empresa subiu e deu uma porrada para cima. Até chegar o quê? A pandemia. E aí, olha a pancada para baixo que a gente teve. O gráfico da Sanepar está mostrando claramente que pré-pandemia em 2020, a empresa estava voando. Ela chegou a custar R$ 7,00 no dia 13 de 2 de 2020. Tivemos aí uma porrada para baixo devido à pandemia. Claro, muitas empresas sofreram. E em 06 do 4, a empresa estava cotada R$ 4,28. Caiu quase pela metade. E aí, quando a empresa cai pela metade, ela tem que subir o dobro. Se uma empresa cai 50%, ela tem que subir 100% para recuperar a sua cotação. Imagina o seguinte. Uma empresa vale hoje R$ 1,00. Ela caiu 50%, ela foi cotada R$ 0,50. Para ela voltar nesse R$ 1,00, ela tem que subir 100% aqui. Então, quando ela cai muito forte, o problema fica mais evidente. E aí, se a gente olhar aqui, a empresa está cotada hoje a R$ 4,11. Um valor muito abaixo dos R$ 7,00. Tá legal? Claro, os motivos foram esses. Pandemia, falta de chuva, abastecimento nas casas. Isso mexeu aí com a empresa na Bolsa de Valores. Mas eu quero analisar os indicadores da empresa. Para a gente ver, tem algum problema nos indicadores? Vamos ver isso agora. Vamos ver os indicadores da empresa agora. Vamos lá. Olha o patrimônio líquido da empresa. Subiu de R$ 4 bilhões para quase R$ 7 bilhões em 2020. A receita líquida da empresa é crescente, mesmo durante a pandemia, um ano difícil. Tivemos aí um lucro líquido. Caiu um pouquinho em 2020, mas se não fosse a pandemia, com certeza teria subido. Margem líquida de 21%, super positiva. O ROI 14% e o caixa versus a dívida. A dívida, normalmente, em empresas de saneamento e elétricas, são maiores. Porque as empresas têm contrato de longo prazo, então elas podem captar dívidas para reinvestir nelas mesmas, porque elas sabem que vão ter a receita para cobrir nos próximos anos. Bom, falando mais indicadores, nós temos aqui o preço sobre lucro PL em R$ 6,29, muito atrativo. E nós temos um preço sobre valor patrimonial de R$ 0,86, que mostra que hoje o patrimônio da empresa é maior do que o seu preço negociado, ou seja, a empresa está barata. E nós temos uma dívida bruta sobre patrimônio líquido de 0,57, que mostra que a saúde financeira da empresa, dívida versus o patrimônio, é saudável, ou seja, o patrimônio é muito maior do que a sua dívida bruta. E, em resumo, eu coloco para vocês que eu gosto muito da empresa, é um setor perene, todos nós precisamos de tratamento de esgoto e de água. A Sanepar faz um serviço muito bom no Paraná. é uma empresa redondinha, que traz sempre receitas e lucros líquidos crescentes, mesmo em anos difíceis como foi em 2020. Tá bom? Mas, em resumo, a empresa vem passando num momento difícil, porque a falta de chuvas afeta diretamente a Sanepar. Além disso, ela poderia ter aí parte do seu lucro de volta, aumentando as tarifas para os seus clientes. mais, mas estamos em época de pandemia e o governo está travando esses aumentos. Tá legal? Bom, essas foram as notícias de Sanepar. Comenta aqui embaixo se você investe, desde quando você investe, porque eu quero entender se os meus seguidores investem em Sanepar. Então, deixa um joinha. Tá legal? Bons investimentos para você! Bons investimentos para você! E aí